O Corpo de Bombeiros Militar recebeu 11 novas viaturas e 4 desencarceradores que serão distribuídos em 11 municípios gaúchos. O investimento de quase 3 milhões de reais veio de recursos estaduais através da consulta popular e de convênios com a EGR e a Fraporte. É importante lembrar que segurança pública envolve não apenas o enfrentamento da criminalidade, mas da segurança também para a manutenção da vida, para mantermos as condições e respeitarmos a integridade das vidas humanas que nos propomos a defender no governo do Estado. E isso envolve o Corpo de Bombeiros Militares, que tem homens e mulheres valorosos atuando para defender a vida dos gaúchos e que precisa ter a estrutura necessária para fazer acontecer no dia a dia a rotina do Corpo de Bombeiros. Entre as viaturas adquiridas estão um ônibus, dois micro-ônibus, duas spins e seis caminhonetes. É muito importante, principalmente porque são viaturas novas, equipamentos novos, que vão auxiliar em muito a parte operacional. As viaturas com apoio em deslocamento defetivo, fiscalização, que hoje é uma das atividades mais importantes por parte do Corpo de Bombeiros, a prevenção a incêndio, mas também equipamentos operacionais, desencarceradores, que auxiliam na retirada de pessoas presas em ferragens. Legenda Adriana Zanotto